Então, pessoal, pelo visto vocês gostaram do primeiro vídeo da série Nerd Química. Ele bateu o recorde de likes em proporção ao número de visualizações aqui no canal. Então, vou continuar com a série. E hoje vou falar um pouco sobre a entropia. O conceito de entropia é um conceito muito complicado, até porque nós precisamos definir a entropia termodinâmica, que sai lá do ciclo de Carnot. Tem a entropia estatística, que é muito mais complicada, está associada à quantidade de probabilidades de estados. Enfim, o conceito de entropia é um conceito muito complexo. A sua forma mais popular diz que a entropia está associada ao grau de desordem de um sistema. A maioria dos alunos vai responder dessa forma. Isso não está errado, porém, essa não é a definição de entropia. Agora, uma coisa que às vezes a gente não pensa é que as biomoléculas, as macromoléculas, os sistemas altamente organizados, como são as proteínas, como são os ácidos nucleicos, enfim, essas macromoléculas, elas meio que vão contra a entropia. Na verdade, é um sistema muito organizado. E a tendência é que esses sistemas organizados, pela entropia, com o passar do tempo, tornem-se sistemas mais desorganizados. Ou seja, essas macromoléculas venham a ser convertidas em moléculas menores. Uma molécula como o DNA, por exemplo, seria convertida em CO2, H2O, NH3, enfim. É essa ação da entropia, transformar moléculas mais complexas, moléculas maiores em moléculas menores. Com isso, nós temos uma maior desorganização do sistema, e com isso também nós temos uma maior probabilidade de estados possíveis. E aí, para tentar explicar esse efeito, eu vou pedir a ajuda do rei do Reco Mundo, o espada número 2, o Barragã. Não sei se vocês se recordam, mas na luta do Barragã com a Soifon, ele mostrou todo o seu poder. E quando ele ativava esse poder na forma máxima, ele eliminava essa aura negra, essa Sorreatso, que ao entrar em contato com as coisas, simplesmente os corroíam, simplesmente faziam com que eles entrassem em decomposição. Aconteceu isso, por exemplo, com o braço da Soifon. Notem que ele se aproxima dessa aura, e ele acaba completamente decomposto. O que essa aura fez? Ela simplesmente acelerou o processo que a entropia iria fazer. transformar as moléculas complexas presentes no braço da Soifon, como a pele, como os músculos, em moléculas simples, como o CO2 e água. Então, o poder do Barragã não é nada mais, nada menos, do que acelerar o efeito da entropia. De fato, a entropia nos diz que moléculas complexas, como o DNA ou como as proteínas, sistemas altamente organizados, com o passar do tempo, serão convertidos em moléculas simples e desorganizadas, como H2O, como CO2 e outras moléculas similares. Essa não é a única referência que nós temos associando a entropia com o poder destrutivo. Uma outra referência está numa animação da Liga da Justiça. Preste atenção em como o Darkseid se apresenta. Eu sou a Entropia. Eu sou a Morte. Eu sou o Darkseid. Viram? A primeira frase, ele se auto-intitula a Entropia, e logo depois ele diz que ele é a Morte. Então, para mostrar o tamanho poder destrutivo do Darkseid, ele próprio se apresenta como a Entropia. Isso porque ele vai transformar coisas organizadas em coisas extremamente desorganizadas. Ele vai pegar uma cidade completamente organizada, com seus edifícios, com suas casas, vai transformar a cidade em escombros, vai liberar moléculas mais simples para o ar. Enfim, o Darkseid nos ajuda, então, a associar a Entropia com esse poder destrutivo. Só que esse poder destrutivo, na verdade, do ponto de vista químico, é transformar moléculas complexas em moléculas mais simples. Com isso, nós teremos o maior número de moléculas, consequentemente, a desorganização do sistema será maior, e também a probabilidade de estados possíveis será maior. Eu costumo brincar que, a partir de agora, caso numa prova de físico-química peça para você calcular a Entropia, ao invés de colocar Q sobre T, você pode desenhar o Darkseid. Só que, reste para que seu professor entenda a referência e tenha senso de humor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me mostrem que vocês gostaram, deixando seus comentários, falando o que vocês acharam, se foi legal, se não foi, se vão usar em sala de aula, se não vão usar. Deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais, isso é importantíssimo. E se eu ver que, de fato, vocês gostaram desse vídeo, então nós teremos um próximo vídeo, continuaremos a série Nerd Química. E aí,